Música Retomaram a nossa reunião para ouvir o terceiro depoente de hoje. O vereador João já está de volta. O vereador João Caos. Dando continuidade, então, à nossa reunião da nossa CPI, em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivas, aprovada em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, na data do dia 24 de fevereiro, conforme denúncia feita pelo vereador Mario Mortari. O ouvido, neste momento, foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta Casa e a lei orgânica do município. Enquanto presidente desta comissão, convido o depoente, o senhor Jean-Pierre Menezes Betanza, para que passe aqui à frente, por gentileza. Bom dia, senhor Jean-Pierre Menezes Betanza. Agradecemos a sua presença aqui e, na condição de funcionário da Prefeitura Municipal, o senhor é um servidor público, o qual nós temos um grande respeito pelos funcionários, como tenho dito aqui, e todos aqueles funcionários que estão trazendo aqui a sua contribuição, trazendo os detalhes dos fatos que foram denunciados e para que tenhamos clareza total se houve ou não algum tipo de irregularidades no uso de máquinas públicas e utilização de funcionários públicos dentro da propriedade particular, conforme denúncia. todos os funcionários estão aqui na condição de testemunhas e não de acusados. São testemunhas que vão contribuir com o esclarecimento dos fatos, pois os funcionários, os servidores, eles são servidores permanentes do quadro, esses são servidores que, independente de governos, estão executando suas tarefas e todas as tarefas realizadas pelos senhores funcionários, elas são ordenadas pelos gestores. Portanto, o cumprimento de ordens é algo que é cumprido sempre por parte dos funcionários e, por esse motivo, nós sempre esclarecemos que aqui os funcionários nenhum estão sendo chamados para depor na condição de suspeita de alguma irregularidade. Pelo contrário, é para contribuir conosco aqui, o poder público, através da Câmara de Vereadores, tem esta representação, nós aqui representamos todo o poder legislativo. Somos três vereadores despojados de qualquer questão de vínculo partidário, de governo, de oposição, aqui é um trabalho transparente que queremos realizar. Então, como de praxe, aqui, na presença do nosso vice-presidente, vereador João Caos, o relator, vereador Jorge Trindade, Jorjão, e na condição de presidente, nós pedimos, Jean-Pierre, que o senhor possa nos informar o seu nome completo, a sua idade e o seu endereço completo, por gentileza. Jean-Pierre Melezes Betanza. Se o senhor puder falar mais perto do microfone, porque está sendo transmitido também. 46 anos, moro na rua Radialista, Oswaldo Nobre, 468. Certo. O senhor fica advertido, na forma da legislação vigente, que todas as informações que aqui serão prestadas são verdadeiras sob pena de sanções cabíveis. A sua intimação para depoimento nessa CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1641 de 2018 e tem o acompanhamento desses vereadores e também a secretaria geral, secretário-geral desta comissão é um funcionário de carreira da Câmara de Vereadores, que é da Procuradoria, que é o advogado Marcel Saldanha, ele que faz o secretariado e, inclusive, as atas todas dessas nossas oitivas. oitivas. Então, eu passaria a lhe formular algumas perguntas e, posteriormente, o vereador João Caos e o vereador Jorjão também estarão encaminhando mais algumas perguntas e a gente vai procurar ser objetivo nas perguntas e também que as respostas possam ter toda a clareza, objetividade e, conforme a sua consciência e aquilo que o senhor presenciou e as informações que o senhor tem, que possa contribuir o máximo aqui para essa comissão. Primeiro, eu lhe pergunto qual a sua função na Secretaria de Infraestrutura? Motorista de Caminhão. O senhor é motorista de caminhão há quanto tempo? 22 anos, fecha esse ano. 22 anos? 22 anos, fecha em outubro. Desde o início como motorista de caminhão? Sim. Certo. O senhor estava presente na prestação de serviço lá no dia 24 de fevereiro? No local, não. O senhor não estava no local? Não. E qual era o caminhão que o senhor estava operando naquele dia? Placa 0083, um caminhão truque. Caminhão truque. E quando é que o senhor tomou conhecimento da ordem de serviço? No sábado de manhã, quando eu cheguei. Sexta-feira já tinha sido comentado, no sábado de manhã foi confirmado. Sexta-feira lhe foi informado que o senhor tem... Sim, para mim, pegar o caminhão e trabalhar. Não é o caminhão que eu trabalho, na verdade. O caminhão que eu trabalho estava parado e eu peguei esse porque o motorista estava de férias. Ah, está bem. E quem lhe deu essa orientação ou quem lhe informou sobre isso na sexta-feira? O Carlos. O Carlos Calage. Coordenador da equipe. E de que forma... O senhor tomou conhecimento de forma verbal, não teve nenhuma ordem de serviço por escrito? Na saída da manhã, só no sábado. Na saída da manhã a gente pega a saída lá e... Certo. E essa saída da manhã ela é assinada por quem daí? Não sei lhe dizer. Está bem. Para esse depoimento aqui que o senhor vem nos trazer informações importantes, não teve algum momento por parte de instâncias superiores da segredaria algum tipo de orientação de como se portar aqui nessa CPI? Não, senhor. Nem orientação jurídica? Não. O senhor efetuou o abastecimento do seu caminhão do caminhão que o senhor utilizou para prestar serviço no dia 24? Não. Não abasteceu? Não abasteceu porque ele estava com o tanque quase cheio já. Então o senhor não utilizou nenhum tipo de combustível que estaria à disposição segundo as notas de depoimentos, enfim, os recímos de que teria um valor de combustível doado por parte do proprietário da área para que fosse feito o abastecimento. O controle de abastecimento dos caminhões se dá de que forma? É feito por um cartão, um fit card, vai no posto, abastece, assina a nota, quilometragem, a litragem que foi colocada. E qual foi o serviço realizado pelo senhor naquele dia? Eu peguei o caminhão às sete horas da manhã, fui na pedreira, carreguei, aí quando eu estava retornando, mandaram ir para o pátio para guardar, segundo a ordem, foi o que aconteceu. O senhor não chegou nem descarregado? Não, senhor. O senhor carregou na pedreira? Sim. E não chegou? E havendo uma caturrita perto da bóra, eles me ligaram para ir para o pátio, aí fui para o pátio, fiquei aguardando. E quem foi que ligou para o senhor? Ah, não sei, foi da secretaria, da nossa secretaria, mas não... Foi da secretaria, mas não... Sim, da secretaria. Informando, mandaram ir para o pátio, só. Não sabe identificar quem foi? Não sei. Não foi o Saulo? Pode ter sido, não me lembro quem estava naquele dia, não me recordo quem estava naquele dia. Acredito que sim, não tenho certeza. Certo. E aí o senhor se deslocou para o pátio e o caminhão... Deixou o caminhão carregado? Deixei carregado. Não descarregou no pátio? Não, não, descarreguei. Deixei o caminhão carregado e guardado. Tá. E em que momento o senhor descarregou o caminhão e aonde depois? Já deixei o caminhão carregado, segundo eu já peguei, que é o trabalho na carreta da prefeitura, né? Segundo eu peguei a carreta para trabalhar, não sei informar. Aí foi outro funcionário. Foi outro motorista que o... Mas ele ficou carregado no pátio? Ficou, ficou carregado no pátio. Aguardando. Então, este local aonde aparecem essas fotos, o senhor não chegou a tomar conhecimento? O senhor não fez nenhum tipo de serviço nesse local lá, então? Não. O senhor não se dirigiu para lá? Não, senhor. Mas a ordem era para que o senhor carregasse na pedreira e levasse essas pedras para a rua do lado da Estância do Minuano, que eu até nem sabia o nome dela. A estrada do lado da Estância do Minuano. Certo, certo. Bom, então, com certeza, quando foi na ordem de serviço, o senhor não tinha conhecimento de que o local para descarregar essas pedras era uma propriedade particular? Não, na estrada, não. O meu serviço era levar para a estrada. Isso. Em nenhum momento o senhor teve contato com o vereador Mario Mortari? Não, não. Durante as filmagens e tal, o senhor não estava lá? Não, não, não estive lá. O senhor já realizou ou presenciou a realização de preparação de serviço em áreas particulares para depósitos de pedras que supostamente deveriam ser colocadas na estrada em algum momento? Sim, já. Já presenciou? Principalmente no interior, que a gente procura um local para guardar as pedras para ficar estocadas para ser transferidas para a estrada. E, quando eu falo de preparação de área, alguma ação de planeagem de área particular para a colocação de pedras? Alguns lugares, sim, para o caminhão poder entrar, para descarregar. E o senhor tem, o senhor sabe me informar de algum desses locais que tem sido feito? O último que eu fiz, que eu descarreguei, foi na faixa de Rosário, na entrada que deram para os banhados no caminhão, ali foi feito um depósito de pedra ali, que é uma área particular. Sim, sim, ali no Alto das Palmeiras. Isso, ali. E ali foi feita a preparação do terreno antes? Foi feita a entrada para o caminhão poder entrar só, para algum desnível, algum buraco. Foi feito por máquinas da prefeitura ou da própria empresa? Não sei, quando eu cheguei já estava pronto, eu só manobrei o caminhão, entrei, descarreguei e não sei quem fez. Ah, tá, quando o senhor chegou já estava pronto. Já, sim. O senhor não sabe se foi a própria empresa que deixou pronta ou a prefeitura? Não, acredito que não. Acho que a gente tenha sido a prefeitura. Tá bem. E quando lhe convocaram para... ou lhe deram conhecimento em que eles trabalhavam sábado, chegaram a lhe afirmar qual era o tempo de trabalho, qual era o turno? Não, não. Só lhe falaram que era para transportar? Sim. E lhe disseram quantas cargas o senhor teria que transportar, não? Também não. Certo. Então, o senhor só carregou uma carga lá na pedra. Carregou uma carga e deixou o caminhão carregado. E costumeiramente, o senhor com certeza tem bastante conhecimento pelo tempo de serviço e tal, o senhor já, nos últimos tempos, presenciou o transporte de pedras e trabalhou nisso para outras áreas do interior. O senhor mesmo já afirmou aqui. e para melhorias de estradas. Sim. E a realização de acesso em propriedades particulares, o senhor já me falou, mas isso é comum, depositar as pedras em propriedade particular ou, a maioria das vezes, ela é colocada no próprio leito da estrada e já vai se fazendo, já vai se espalhando e passa-se o rolo ou é de rotina essa questão de preparar um acesso em uma propriedade para depois transportar as pedras? Depende do local, depende do dia, depende de máquinas, se tem local para espalhar, isso aí é muito relativo. Não tem como... Não tem uma rotina. Não tem uma rotina. E para este dia, para este dia de trabalho lá, foi comunicado que o senhor receberia horas extras. Sim. Não teve nenhum tipo de proposta de troca por folga ou outro tipo de gratificação, nada disso? O comunicado que o senhor recebeu, então, o senhor foi ligado, o senhor estava já vindo e aí disseram para ir para o pátio e o senhor não lembra, então, a pessoa que ele ligou? Não lembro quem era a pessoa que estava no dia. Mas foi da secretaria? Sim, foi da secretaria. Foi da secretaria. Está bem. Vou deixar o nosso companheiro, o colega Jorjão, depois o João Caos. Jean-Pierre, obrigado pela presença. A questão de relator aqui, a imparcialidade, a gente teria muitas perguntas a fazer, mas ela se torna muito repetitiva. Sim. E o senhor nos coloca que não esteve na área, inviabiliza outros questionamentos que nós queríamos fazer. Mas, essa questão assim, para ter um conhecimento dos vereadores daqui da comissão, lá no Alto das Paineiras, Palmeiras, foi colocado em uma área particular esse material lá. Sim. O senhor lembra-se a quantidade de pedra que foi colocada lá? Quantas cargas? Vários caminhões puxando, eu botei, se não me engano, duas ou três cargas. E era para a estrada? Sim, para descer para a estrada e depois para fazer o depósito de pedra. A estrada municipal? Sim, a estrada municipal, sim. O vereador Waldir, eu acho que foi contemplado em todas as perguntas que a gente já tinha conhecimento aqui, eu acho que seria isso, pelo fato dele não conhecer também o local lá, não ter descarregado as pedras no local que eu teria dito. Obrigado. Bom dia, Jean. Bom dia. eu também acho que o senhor não foi no local, ele fica comprometido de certa forma ou descomprometido porque não teve um contato com o evento, mas só para uma pergunta que o senhor possa ter sentido, algum tipo de o senhor sentiu nesse evento, acho que seria a pergunta mais correta, alguma irregularidade quanto a preparação de fazer essa obra, que ia ser particular ou ia ser na estrada, o que o senhor sabe anteriormente, sabia que você ia fazer uma estrada municipal, uma entrada, o que estava proposto nessa tarefa, além de o senhor levar a pedra, que é uma função profissional sua, dirigir o caminhão e derrubar a pedra, ponto, mas o senhor ouviu algum tipo de comentário se ia ser feita a entrada da propriedade ou a rua municipal? O que eu sei é só o que aconteceu das filmagens e de tudo desenrolar dessa situação, mas antes disso não, fui convocado para largar a pedra na estrada. Para fazer a estrada municipal? Estrada municipal, sim. A entrada para a propriedade particular não estava... Não sei nem onde fica. Não estava em debate dentro da secretaria? Não tenho nem ideia onde fica. E depois que aconteceu o evento o senhor sentiu algum tipo de mal-estar entre os funcionários? Ah, com certeza. Muito. Com certeza. Parece para os funcionários que... Porque aqui o reforço que o presidente fala é que vocês estão como testemunha, não como acusado. Sim, claro. Aqui o senhor se sente constrangido em estar conversando com o outro? Não, nem um pouco. Não fiz nada errado. Tranquilo. Não, tranquilo. E lá, da forma que foi feito o evento que aconteceu, o senhor se sentiu você... Por tudo que apareceu, por grupos de WhatsApp, com as filmagens, por funcionários sendo expostos a isso, disso tudo que aconteceu, ligações de telefone, piadas no pátio, em qualquer lugar que a pessoa vai, posto de gasolina, abastecer caminhões, perguntando que preço é a carga de pedra, muito constrangedor. Complicado. Então, tá, presidente, eu acho que eu só tentei esse destino lá, antes do evento, alguma proposição de fazer uma obra fora, da rua municipal ou não municipal. Sim. Então, tá. Obrigado, José. De quando? Obrigado, João Carlos. Obrigado ao Jorjão. Última pergunta, Jean-Pierre. É Jean-Pierre. Jean-Pierre. É. É o mesmo nome do secretário de finanças do município. Sim. Jean, o senhor me falou sobre aquele depósito de pedras lá do Altas Palmeiras. Ele foi feito de forma... Ela foi feita um depósito acumulado no local ou foi colocado de forma estendida, conforme os caminhões e o largão. o senhor lembra? Se não me engano, tinha um pouco de pedra na entrada porque o terreno era meio... Um pouquinho de borrachudo foi colocado numa pedra só para os caminhões entrarem. E o depósito foi feito de forma concentrada depois. Como eu trabalho na carreta grande, eu tenho muitos depósitos de pedra que eu vou, em certos lugares não consigo descarregar. Eu descarrego sempre em algum lugar. Mas o depósito fica de forma concentrada. Sim, concentrada, sim. Se necessário, é feito um acesso porque o veículo nem chega lá. Certo, certo. De minha parte, muito obrigado. E a sua participação aqui contribui muito para esse nosso trabalho e para buscar total clareza, esclarecimento dos fatos. Obrigado e um bom trabalho. Sim, tudo é bom. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto